Muitos clientes que compraram passagens aéreas para viajar esse mês estão tendo que remarcar. Todas as pessoas que vêm com essas opções a gente está tendo que remarcar, tendo que entender, tendo que absorver os prejuízos, dividir até mesmo com alguns clientes. Os casos de Covid estão atrapalhando os planos das agências de viagens que esperavam recuperar agora os prejuízos do ano passado. A gente imaginou ter uma alta temporada tranquila, mais leve do que anos do ano passado, mas infelizmente estamos deparando com esse novo problema aí. Até o fim do ano passado estava em vigor a lei que isentava o consumidor de pagar taxas caso precisasse remarcar passagens por conta da pandemia. Mas isso acabou em 1º de janeiro deste ano. Mesmo assim, as grandes companhias continuam solidárias aos clientes. Na Latam, as pessoas diagnosticadas com coronavírus podem remarcar uma vez a data da viagem sem multa. Na Gol, caso o passageiro apresente o exame que comprove resultado positivo antes do embarque, ele pode cancelar a passagem e ficar com crédito para uma viagem futura. Na Azul, o cancelamento também pode ser feito mediante envio por e-mail do teste positivo. Mas em muitos casos, o cancelamento tem partido das próprias companhias, que estão com alto número de funcionários e tripulantes contaminados. Só este mês, 47 voos foram cancelados no aeroporto de Goiânia. Muitos consumidores reclamam da dificuldade para receber o dinheiro de volta. De 18 de dezembro a 18 de janeiro deste ano, já foram registradas 269 queixas no Procon Goiás. Caso o consumidor que teve o seu voo cancelado por parte da companhia aérea e teve dificuldade para ter o seu reembolso ou dificuldade para fazer a alteração desse voo, ele deve entrar em contato imediatamente com a ANAC para proceder com a reclamação. E caso não tenha sido resolvido a sua demanda junto à ANAC, ele vá até o Procon com esse protocolo de atendimento para que a gente possa tentar resolver esse problema aí do consumidor. Então, vamos lá.